Na semana passada, o repórter nos bairros esteve no Parque Areia Preta. Os moradores pediam por capina e o pedido foi atendido. O repórter nos bairros de hoje está de volta à rua Cecília Brandão Santana, aqui no bairro Parque Areia Preta. A equipe veio aqui, mostrou que essa rua precisava de capina. A prefeitura veio, fez a capina e hoje viemos agradecer em nome dos moradores e comerciantes aqui da região. A gente percebe que o problema foi resolvido. Antes, o mato alto atrapalhava até os veículos que estacionavam por aqui. E essa situação era incômodo para quem passava aqui nessa região. O repórter nos bairros veio, mostrou onde estava o problema, a prefeitura fez a capina e o problema está resolvido. E esse foi o repórter nos bairros de hoje, agradecendo. Se você tem um problema aí na sua rua, entre em contato com a nossa redação. A nossa equipe vai até você.